Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leonice, sou aqui do Orquidadia Hortolândia e hoje eu venho para apresentar para vocês as novidades dessa semana. Aliás, eu acho que, acho não, essa é a última remessa de planta florida que nós estaremos recebendo esse ano. Então, a gente conseguiu algumas coisas bem bacanas, bem diferentes, plantas bem exóticas. Não tenho muita, a maioria não tem quantidade, é planta única, às vezes algumas tem dois, três, até quatro exemplares de caixa mistas que nós pegamos, mas nada assim com quantidade de estoque, até porque daqui a pouco é Natal, né, Ano Novo e vem as festas agora de final de ano e a gente dá aquela paradinha também para descansar, né. Então, eu vou começar a apresentar para vocês a nossa beleza. Não mudou nada, nosso sistema de envio continuou sendo as segundas-feiras, na semana de Natal e Ano Novo não terá envio, tá, todas as plantas que forem vendidas nesse período serão entregues sempre na primeira segunda-feira de janeiro, tá, primeiro dia útil de janeiro. Então, a gente vai conversando, né, pelo WhatsApp e quem não tem o meu catálogo ainda, pode solicitar pelo catálogo. Então, o telefone é 19-9-8-9-0-6-9-6-17, 19-9-8-6-9-6-7, desculpa, gente. Não é que eu não falasse, ah, não saberia o telefone dela, não é, eu tô cansada, sabe, tô bem cansada, então, talvez a gente vai, né, confundindo um pouco as flores, vamos falar assim, as flores, tem bastante flor bonita aqui, viu, aqui eu dei uma olhadinha assim para elas e eu me desconcentrei. Então, e nós vamos ter venda, continuar tendo vendas também, tem o site, né, tem o Mercado Livre que continua, a venda e tudo. Nós vamos pegar uns dias, sim, de férias, mas a empresa continua, tá, a empresa continua. E o que mais que eu tinha que falar? Ah, tem o site, né, o site continua vendendo também, tá, orquidariohortolandia.com.br, forma de pagamento, Pix, tá, não tem desconto, porque também nós, essa semana, nós colocamos o preço bem, uma margem bem pequenininha, para que a gente possa estar atendendo a todos, né, e o pagamento parcelado em até três vezes sem juros, tá bom? O que mais, hein? Ah, sobre mandar mensagem uma única vez, né, porque assim eu chego mais rapidamente até vocês, porque se vocês querem mandando mensagem, vocês vão sempre ficar sempre como recente, e vai demorar muito mais para que eu consiga chegar até vocês. Então, mande uma mensagem só, o momento que eu atender vocês, que eu for conversar com vocês, é, a atenção é de vocês, tá bom? Mas não fique mandando muito não, achando que isso vai fazer com que eu atenda antes, porque eu não atendo, gente, eu, eu, a gente tem que ser justo, né, com todos aqueles que enviaram mensagem primeiro. Então, eu começo sempre a atender dos mais, das mensagens mais velhas, mais antigas, para as mais recentes, tá? Então, quanto mais vocês mandarem mais, eu vou demorar de chegar até vocês. Vocês entenderam, né, como que funciona aí o sistema do WhatsApp. Então, é isso, gente, vamos começar pelas piquititica. Olha, alguma planta, água, né, pra... Pra hidratar. Olha, gente, começar com essa pequenininha aqui, a Melion, tá? Faz tempo que nós não temos essa Melion. Bom, nós tínhamos a Melion News, que ela tem flor bem menor que essa. Essa daqui, olha, ela tem a flor um pouco maior que a Melion News, e ela tem o labelo branco, com uma marquinha só, amarela. Ela é um tom de rosa, e dá variação um pouquinho de tom, né, um pouco meio de amarelo, com rosa. Ela é bem perfumada, tá? Tem um perfume bem gostoso. A folha dela é pintalgada. Olha, a folha pintalgada está no pote 9. Olha a folha que bonita. Tá? Está no pote 9, maioria com duas hastes. Maioria com duas hastes. Pessoal, essa daqui, olha, está saindo 50 reais, tá? Pra gente fechar o ano com chave de ouro, tá? Pra que vocês tenham uma orquídea perfumada aí, olha. Delícia. É que agora a noite é muito pouco, mas ela é muito, muito perfumada. Então, tá aqui, 50, 50 reais. Deixa eu pegar outra aqui, que eu separei algumas, porque ela dá variação de cor. Então, eu peguei algumas até pra comparar, mas elas estão bem, bem parecidas, olha. Tá vendo bem? Essa daqui é uma que chegou pela primeira vez aqui. Eu não sei a ID dela, tá? Não tem ID. Também veio na caixa mista, com essas pequenininhas. E essa aqui veio na caixa da Smurf, misturada com a Smurf. Tem, acho que cinco, quatro ou cinco delas. Olha como ela é bonitinha, gente. Ela tem a borda branca, num tom de vinho, o labelo vinho também, no mesmo tom da planta. E ela foi assim, ó, como que chapiscada, sabe? Não é uma planta assim que tem uma cor intensa inteiro. Ela, o fundo dela é branco. Olha. Meio que chapiscadinho. Ela é bem bonita, é uma planta pequena, de pequeno porte, olha. Também está no pote nove. Essa está saindo quarenta e cinco reais. No catálogo está como Falmide. Mide quarenta e cinco. E pra quem queria? Pra quem estava doida brigando comigo por causa das Smurfs? Olha, gente. Olha isso. Que coisa linda. Que coisa linda. E olha, esse bebê aqui também. Que coisa mais linda. Deixa eu tentar dar um zoom. Ah, mas não dá. Pelo menos pra pegar foco. Gente, ela é muito linda, tá? É um tom, assim, cerulha, né? Ela é uma falsa cerulha. Então, todo mundo estava pedindo, muita gente pedindo. Ah, eu quero de duas, aí eu quero duas. Na semana passada, eu já tive que dividir, né? Não consegui atender todo mundo que queria de duas. Eu, né? Pedi uma colaboração pra que aceitasse que eu vendesse apenas uma pra atender mais pessoas. E essa semana eu consegui um pouco mais. Mas, é a última remessa do ano, eu sei que não vai ter mais, tá? Então, pro ano que vem também não sei. Provavelmente não tenha. Porque esse ano já foi bem difícil. Então, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, olha. Eu tenho ela aqui no pote nove. Olha. Eu tenho ela aqui no pote seis. Hum. Pote seis. É assim. Pote nove. É assim, olha. Tá? Então, ambas estão com duas hastes. Essa aqui tá com bastante flor. E essa daqui tá com menos flor. Elas vieram pra mim, todas, como um preço só. Então, eu vou repassar pra vocês como um preço só. Como essa daqui só veio um pouquinho pra completar a caixa. Acho que três ou quatro, né? É. Então, é... As primeiras pessoas que comprarem vão levar essa daqui. E depois as outras vão levar essa daqui. Porque o preço tá o mesmo, tá? Essa aqui só veio pra completar a caixa. Porque não tinha mais essa daqui. E agora, gente, elas estão saindo cinquenta e cinco. Qualquer uma delas, olha. É Smurf. Olha, cinquenta e cinco. Vegetal tá bem bonito. Hum. Raízes. Isso não dá pra ver. Mas olha, enraizamento. Tá bem perfeito, tá? Então, pra quem queria Smurf. Pra quem tava pedindo. Pelo amor de Deus, pra arrumar. Azuzinha. Né? Então, tá aqui. As Smurf, tá? Cinco, cinco. Que mais que eu tenho de piquititica? Ah, eu tenho a Alura. Que é perfumada também. Hum. Ela é toda pintadinha. É uma... É uma cor laranja. Um labelo cereja. E ela é bem pintadinha, gente. Olha que linda. Ela tem perfume também. O vegetal dela também está maravilhoso. Hum. Está cinquenta e oito, tá? Tá no pote nove. A Alura, eu falo que ela tem uma folha bem legal. Porque a folha dela é meio assim, coriácea. É uma folha que lembra couro. Tipo assim, um cinto de couro, né? Então, ela é bem... Se vocês pegarem assim, ela é um pouquinho diferente da falco. Ela é muito bonita, meia lanceolada assim. Então, cinco ou oito, Alura. Essa aqui, gente, é única. Essa aqui é única. E ela, olha... Alguém cortou hastes aqui, olha... Acredito que tenha secado, né? Porque são hastes mais velhas. Então, essa planta aqui está com duas hastes no momento. Então, aqui foi cortada uma, duas, três. Então, ela devia estar com cinco hastes, olha. Olha que cor linda. Ela é um rosa com cereja, com o labelo, um amarelo dentro. Fica um contraste bem bacana, muito lindo. Essa daqui, eu coloquei como Multiflora Buquê, tá? 58. Essa aqui é planta única. Então, ela está aqui com três hastes, olha. Ah, ela está com três hastes. Está com três hastes. E foi cortada três, então ela estava com seis hastes, né? Olha aqui, que linda. Tá? Então, uma planta muito bonita. Multiflora Buquê. Está no tom rosa no fundo, um rosa bem clarinho. Labelo cereja com um tom de amarelo lá dentro. 58, tá? Então, hoje a gente está com bastante planta de 58. Então, preço bem bacana, 50, 58, 45, né? E tem outras ofertas lá no catálogo, viu, gente? Tem algumas ainda que estão naquele preço da semana passada. Outras a 39, outras a 40, 45. Então, tem preço bem bacana lá. Só dá uma olhadinha lá. Essa daqui, gente, lembra da Cranberry? Olha, essa aqui é aquela tchá-tchá. Como está de flores, né? Para abrir. Olha quantos botões. Essa daqui também, olha o vegetal que lindo. Raízes também bem perfeita. Essa também está 58. Tá? Bacana o preço, hein? Essa daqui é a Elegant. Elegant Débora. Olha que linda essa planta. Gente do céu, ela parece veludo. Parece um veludo vinho, olha. Ela é bem vinho mesmo, a veludada. Tá? Com esse... Com essa cor clarinha aqui no meio, olha. Não é branquinho? E o labelinho no mesmo tom da flor. Tá? Então, essa aqui é a Elegant Débora. O vegetal dela é bem bonito. É bem assim, compactado as folhinhas, né? Olha, bem legal. Eu gosto de ver vegetal assim. Acho lindo. Então, essa também está saindo 58. Essa daqui dá quase para fazer par com uma outra que a gente tem no catálogo. Mas não está aqui agora. Mas ela é bem bonita, viu? Bem bonitinha. Bem linda. Bonitinha? Não, né? Porque como a gente diz aqui, bonitinho é o feio arrumadinho. Então, ela é linda, gente. Ela é linda. Ela não é bonitinha. Ela é linda. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Olha essa planta, gente. Que maravilha. Deixa eu pegar outra aqui que está para frente da haste. Olha isso aqui, que coisa linda. Maravilhosa. A maioria delas tem ID, só que eu não tive tempo de estar procurando e estar identificando no cadastro. Então, para cadastrar rapidinho, eu apenas coloquei como falo exótica. E coloquei número para facilitar vocês a pegarem, porque não deu tempo, tá? E eu não sei se eu vou ter tempo para estar colocando o nome, pelo menos essa semana. Está bem corrido. Então, essa aqui eu coloquei como falo exótica número 2, tá? Saindo 58. O vegetal dela está lindo. Enraizamento perfeito, olha. Está bem bacana. Então, está aqui, olha. Exótica número 2. 58. O que chama a atenção nela, que ela tem um rosa no fundo, com esse vinho, né? E a borda do labelo dela é amarelinho, bem claro. Quase não está dando para pegar a cor aqui, mas é bem... Ela é bem bonita, dá um contraste bem lindo, viu, gente? Bem bonito. 58. O que mais que eu tenho de 58 aqui? Olha isso aqui. Olha que planta linda, gente. Ela também, a gente passa a mão aqui na pétala. Não deve passar a mão na pétala, tá? Só estou encostando aqui para mostrar, para falar para vocês a textura. Ela parece que é alto relevo. Olha que cor linda. Deixa eu pegar uma flor aqui sozinha. Isso aqui para vocês verem, olha. Ela é uma cor muito linda. Ela tem um branco de fundo. Ela parece um pouco a Cadiz, com mais intensidade de cor. Mas ela lembra um pouco a Cadiz maior, com mais intensidade de cor. O labelo dela é bem bonito. Tem um vinho escuro lá dentro. E o labelo dela é meio pink. Bem linda, gente. Essa aqui também, olha, o vegetal dela está bem bonito. Essa que eu estou mostrando, está tudo no pote 13, tá? Está saindo 58. Está como Exótica 3. Exótica 3, 58. Deixa eu pegar outras aqui. Deixa eu ver essa aqui. Também, olha essa aqui também, que coisa mais linda. Todas elas, gente, já estão no catálogo, tá? Todas estão no catálogo. Eu agora, à noite mesmo, eu só estou fazendo vídeo para mostrar para vocês como que está a planta, como que está o vegetal, o enraizamento, para que vocês possam ter noção, né, de como está. Porque eu não tenho condições de estar depois fotografando essas plantas uma a uma novamente. Então, está aqui, olha, eu estou mostrando o vegetal, tá? Enraizamento e flor. Essa daqui também é a coisa mais linda. Ela tem um tom mais branco, né? Quer dizer, menos vinho, né? Então, ela chapiscadinha também. Ela é bem linda. Uma planta bem, olha que linda, bem exótica, bem bonita. Essa está como exótica número 1. Está 58, tá? Também. 5, 8. Deixa eu ver essa outra menina aqui. Essa também, gente, olha que mimo. Que mimo que está essa planta, olha. Está bem bonita. Olha, que coisa mais linda, tá? Estão bastante botões também. Primeira floração, olha. Veja lá, está bem bonito também. Enraizamento, está bacana. Está bem molhada essa daqui. Dá para ver, né? E essa aqui é exótica número 4. 50 e 8 também. Está bem bacana. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que, acho que, acho que, acho que, acho que eu devo pegar essa. Olha que coisa linda, gente. Essa aqui, essa daqui está cadastrada como ela é mesmo, tá? Trilabelo. Olha aqui, ela tem dois olhinhos. Amarelinha, olha que labelo lindo. Tá? Então, é um trilabelo bem, não é assim muito forte, bem suave. Mas é um trilabelo. Toda pintadinha. E tem os olhinhos ali dentro, olha, então amarelo. Tá? Labelo cerejinha. E essa daqui, olha o vegetal dela, como está bonito. Está bem bonito o vegetal. Enraizamento. Perfeito. Tá? 75. Então, aqui, a maioria dessas plantas, como eu disse, são plantas únicas, tá? Eu não vou ter duas. Então, quem comprar primeiro, comprou. E não adianta amanhã. Depois, falar assim, ah, mas eu mandei mensagem pra você. Era 9 horas, 7 horas da manhã. Gente, tem pessoal que manda mensagem hoje, tá? Assim que o catálogo atualiza, já estão mandando mensagem, já estão mandando carrinho. Então, essas pessoas serão as primeiras a ser atendidas e as primeiras a adquirirem essas plantas mais exóticas, mais raras, tá? Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá pra todo mundo essas plantas. Não dá, gente. Olha, essa aqui já está no pote 15. Olha. Tá? Vazão grande. Pote 15. Olha o vegetal, como está bonito. Tá? Tá bem saudável. E olha a flor. Também bem bacana. Uma flor bem linda. Olha. Tá? Também tem um contraste em arelo bem claro. Bastante vinho. E elas têm esse amorfismo, né? Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui saiu mais com branco, olha. Aqui. Né? Tá vendo? Essa aqui já saiu mais aqui em cima. Aqui em cima, olha. Com branco. Então, olha. Essas aqui. Essa aqui, ó. Com branco aqui. Então, elas têm esse... Elas dão esse... Essa nuance de cores, né? Uma hora o branco predomina numa pétala, outra hora na outra. Então, é da natureza da planta. Está no DNA da planta, não tem como mudar. Então, essa... É assim. São as amorfas. Elas não têm um padrão de cor definido. Gente, essas aqui estão saindo, olha. Não pode. Quinze, sete, cinco. Setenta e cinco. Tenho essa também. Que número que é essa daí? Seis. Seis? É. É aquela lá em número seis. Esqueci de falar. Tem número também. Porque é pra não dar... Não dar rolo, né? Olha. Essa daqui também é diferente. Essa aqui é a zebra, gente. É a zebra. Também no pote quinze. Raízes estão maravilhosas. Olha. Tá vegetal também. Tá bem bonito. Hum. A flor dela. Ela é riscadinha. Então, é chamada de zebra. Essa é a zebra. A zebra. Que linda, né? Olha o tom dela aqui bonito. É bem riscadinha. Não tem um vinho bem... Vinho... Bordô. Bem contrastante mesmo, tá? Então, essa daqui também está saindo setenta e cinco. E essa é a exótica número cinco. Número cinco. Vou pegar uma outra aqui. Ai, deixa eu beber uma golinha de água, gente. Porque, olha... Eu sinto muito canseio. Cansaço é... É grande, né? Deixa eu ver aqui. Essa daqui também chegou mais. Olha que linda. Essa aqui também recebemos mais. Não posso dizer pra vocês que eu vou pegar igual. Porque... A... Como elas são amorfas, a floração delas mudam, né? Olha. De uma pra outra. Essa aqui também é maravilhosa essa planta, gente. Ó. Olha como que caracteriza o amorfismo. Olha. Uma flor diferente da outra. Tá? Essa aqui... Exótica número oito. Sete e cinco. Setenta e cinco. Essa aqui... Olha que linda! Ela parece aquela aqueada, Stacy, mas não é, tá? Não é. Aqueada ela faz mais assim, né? Ela é mais fechadinha, assim, ó. Assim. Essa não. Essa é bem aberta, olha. Olha que linda! A cor das flores. Essas aí... Essas últimas que eu tô passando pra vocês são as amorfas. Olha. Tá? Ela é ação linda, gente. Bem bonito. Esse contraste de branco no vinho... Fica bem lindo. É... Também está no vaso... No pote quinze, olha. Tá? Pote quinze. Enraizamento também. Bem bacana. Olha o tamanho e a grossura dessas raízes aqui dentro. Tá bem linda, gente. Essa aqui está saindo sete, cinco e tá com o exótica número sete. Número sete. Ah, deixa eu ver. Agora tem... Ah, já tem essa daqui, tá? Que eu quero mostrar. Ah, só. Essa amarela tá com uma amarela mesmo, tá? Ela é uma cor mais intensa do que tá... Do que tá apresentando aqui pra vocês. Era um amarelo bem vivo. Mas não é um amarelo limão, aquele amarelo mais... O ovo, ele é um amarelo mais intenso que essa cor. Do labelo cereja também. Essa também tem nome. Eu... Tem cadastro, tem registro, aliás. Eu que não consegui achar. O vegetal dela é maior ainda. Bem grande, com bastante folhas, olha. O vegetal bem lindo. Bem exuberante, olha. Raízes perfeitas. Essa aqui está saindo setenta e cinco também. Tá com uma amarela. Amarela. Acabando, viu, gente? Agora, tenho essa branca. Olha que charme. Semana passada, veio dela pequenininha. Né? Veio desse tipo aqui. Só que pequena, menor. E essa semana também vieram duas dela pequenas. Só não coloquei aqui pra não dar... Não confundir na hora. Mas eu vou colocar no catálogo, olha. A outra tem uma manchinha um pouco mais intensa aqui. Aquela menor. Olha. Essa aqui já é mais clara aqui em cima. Mas ela tem mais mancha aqui atrás, olha. Mais manchadinha. E o legal é que ela... Aqui, olha. Isso que eu tô falando. Esse tom vinho aqui em cima. Olha. Do aparelho reprodutor dela. E a base aqui, olha. Do lado, as laterais aqui do labelo. É amarelinha. Então, dá com fundo vinho. Então, dá esse contraste bem bonito, olha. Com uma ou outra pintinha nas pétalas. Olha que linda. Então, quebra um pouco aquele coisa de branco, né? Olha que linda. É linda essa planta, gente. Vegetal também está bonito. Isso aqui é pigmento de antocianina. Não é doença, tá? Olha. Pigmento de antocianina. Porque ela tem vinho também no branco. Então, o pigmento se manifesta nas folhas. Pode se manifestar, inclusive, em raízes. É normal. Ok? Também setenta e cinco. Está com uma exótica nove. Agora, eu tenho... Ah, ainda tenho essa aqui. Espera aí. Essa aqui é exótica número dez. Gente, olha essa planta. Essa é única também, tá? Olha que coisa mais linda. Ela é cascata. Só que, por que ela é cascata? Ah, eu quero uma orquídea cascata. Eu quero uma orquídea coração. Coração. Depois. Ela vai sair cascata? Ela vai sair coração? Não. Isso aqui, gente, é a forma de fazer o tutoramento, tá? É colocado esse... No caso, aqui, colocou um arame, né? Que ele enverga, tá? Diferente daquele tutor de madeira. Para que não fique uma planta muito alta. Então, o que acontece? Faz ela em forma de cascata, porque tem as flores muito grandes. Então, com isso, a planta vai dar um volume muito bonito. Porque vai... Essa parte aqui, que seria um vazio da planta. Ele vai ficar, olha, coberto por flores. Hum, vegetal. Então, ele encurta essa parte aqui, tá? E quando faz no formato coração, é a mesma coisa. É a forma de fazer o tutor. No formato coroa, também é a mesma coisa. É a forma de fazer o tutor ir conduzindo a haste, tá? Então, isso também... Quando a planta cavar flor na casa de vocês, vocês podem continuar fazendo isso. Colocando o tutor, tá? E vai... Conforme a haste vai subindo, vocês vão amarrando, né? Então, ela vai ficando dessa forma. Olha que linda. Tá? Muito linda. Essa planta é maravilhosa. E a flor dela é bem grande, tá? Olha. Minha mão... Pera aqui, essa aí, ó, querido. Vou baixo, ó. Olha como que ela é grande. Porque a minha mão é bem grande. Ela é maravilhosa. Então, essa aqui, gente, que tá com o vegetal também bem bonito, tá? Raízes também, olha, bem bonitas. Tá muito enxercada. Tá muito molhada. Olha aqui o verde da raiz, olha. Bem molhada. Exótica número 1075 também, tá? Muito linda, né? Essas plantas. Ai, gente, essa daqui... Essa daqui é um... É um deslumbre. Vamos falar assim, pra não falar outra coisa. Olha isso. Ela é aveludada e é pintadinha, gente. Olha isso aqui. Flor bem grande também, tá? Bem grande a flor. Muito linda. Essa aqui é flor tudo de parte grande, essas últimas que eu tô mostrando. Olha aqui. Ela é aveludada também. Ela tem um vegetal diferente um pouco. Olha como que é o vegetal dela. A folha parece que é batidinha, assim, ó. De tão... De uma forma tão assim... Ela não fica aquela folha molenga, sabe? Que fica assim, meia tombada. A folha dela é... Sabe? Ela tem uma direção assim, ó. Um sentido... É... Bem definido, vamos falar assim. Maravilhosa, gente. Olha isso aqui também. Então, também está saindo 75, tá? E essa aqui é a número 11. É... Tudo no pote 15, essas últimas, tá, gente? Tudo no pote 15. É... Por que que nós colocamos essas nesse valor? Pra ficar um pouco mais padronizado. Então, nós colocamos com preço menor o que deu pra gente fazer tudo igual nós fizemos. O que deu pra fazer um preço médio nós fizemos. E essa que ficou um preço bacana, porque tem essas plantas aqui. É planta de 100 reais, viu, gente? Por aí. Porque são flores grandes, são flores bem exóticas. E a gente está fazendo as 75. Então, é um momento realmente pra adquirir planta pra aumentar a coleção, né? E que mais? Está quase acabando. Essa última, grande. Olha que flor linda também. Parece um pouco aquela, mas não é, olha. Não é idêntica. Ela é diferente, olha. Esse contorno branco no ladelo. Olha que realce bonito que dá. Tá? Então, vegetal também, olha. Meio espalmadinho, né? Que nem aquela. Está bem coiradinho. E enraizamento também lindo, gente. Olha isso. Essa está mais sequinha. Essa aqui é a número 1275. Olha que coisa linda, gente. Essa aqui, gente, é planta tipo exportação, tá? A gente pegou um pouco delas, caixa sortida, pra dar essa variada de tom, né? E pra não ter uma quantidade com a cor só. Então, nós pegamos o sortimento e ficou nessa variedade aí um pouquinho de cada cor. Essa daqui também tá pra eu colocar no catálogo. Eu não coloquei ainda porque eu não lembrei o nome dela. E ela é uma planta maravilhosa. Maravilhosa. Que ela tem um nome. E ela veio junto com as outras, olha. Nesse tom aqui. Mas ainda não está no catálogo. Eu não lembrei o nome dela, mas também vai ser 75, tá? Então, essa aqui eu lembro aquela outra branca, né? Aquela outra vinha, né? Com branquinho no meio. É a flor dessa que é bem grande também. Bem grande, viu? Bem aveludada. Bem bonita essa flor. Bem bonita. Uma planta bem que chama bem atenção. Bem vistosa. Bem linda. Também vai ser aí 75. O vegetal também. Aquele vegetal mais espalmado, mais duro, né? Acho isso bem bacana. Então, gente, olha. De novidade, já tem essa aqui ainda. Mais uma pititica aqui. É, agora não está com perfume. Essa aqui é a safron. Tá? Então, é uma planta linda. No catálogo a cor da foto dela está bem legal. Essa aqui só vieram quatro, né? Misturada também. Só tem quatro dela. Olha que coisa linda. Ela é perfumada, viu, gente? Atrás da flor é amarelo. Hum, que coisa mais linda. Essa aqui é a safron star. Safron star. É amarelo atrás, olha. E aqui o fundo da frente seria amarelo com laranja, olha. Quanto mais velho, quanto mais tempo ela abriu, mais laranja ela vai ficando, olha. Quanto menos tempo, mais amarelinho. Aqui também tem uma outra laranja. Olha que linda. Linda, gente. É perfumada. Tem um formato muito bonito. É um formato pequeno, né? Lembra muito aqueles híbridos primários. Olha que coisa mais linda. Olha o vegetal. Isso aqui que eu falei pra vocês, aquela outra não tem porque o vegetal dela é bem duro. E é mais curto, né? Esse que fica com vegetal muito longo, ó. Às vezes eles dobram, por quê? Porque elas são cultivadas todas assim, ó. Sem isso aqui, tá? Só com aquele pluginho. O plug fica num sistema de semi-hidroponia, tá? Lá na área de produção. Fica tudo na semi-hidroponia. E ali vai passando tudo que é nutriente que a planta precisa, vai tudo o sistema de semi-hidroponia. Por isso que eles têm o plug, que é um padrão. Eles trabalham tudo com robô, é tudo máquina. Então, ali não tem, não pode ter substrato isso aqui. Que cai, se cair numa daquelas engrenagens, eles têm um prejuízo enorme. Porque para toda uma esteira, né? De produção. Então, eles trabalham só com aquele plug. Vocês podem observar que aquele plug, que muita gente chama de buchinha. Aquele plug, ele parece uma espuma mesmo, assim, compactada, né? Só que ali tem fibra de coco junto, misturado. Então, é uma mistura que fazem ali. E prensam aquilo para segurar a umidade, para reter mesmo. Porque fica ali o alimento da planta na fase que ela está se desenvolvendo na estufa de produção. E aquilo vai. Só vem para isso aqui a hora que elas já estão com um haste floral. Aí ela vem para o potinho. Aí é uma outra área onde o pessoal vai pegando as plantas assim, ó. Com aquele plug, e enfiando tudo aqui dentro e já enchendo de substrato. Por isso que muitas vezes a gente pega aqui, ó, e a planta cai. Porque ela não, a raiz não aderiu, não deu tempo de aderir à parede do vaso. É por isso. E por isso que muitas vezes a folha fica assim, olha. Porque quando ela, a folha está molinha, não pega, isso aqui não pega quase luz nenhuma lá dentro. Só pega luz artificial, natural não pega. Então a folha fica bem molenga assim, ó. Que dá para pegar assim. E é assim que eles embalam essas plantas. Então, por isso que muitas vezes elas têm a folha assim, tá? Só uma curiosidade que é legal, né? A gente está passando um pouquinho daquilo que a gente conhece, né? Então, gente, olha. Perfumada, tá? Essa daqui, quanto que está? Ixi! Eita, Lele, essa aqui eu não marquei preço aqui, não. Mas está no catálogo. Eu não lembro de cabeça. Eu esqueci de marcar preço. Mas está no catálogo, tá? É, não lembro se é 75, se é 65. Não lembro. Está no catálogo, gente. Então, para eu não falar besteira, vocês podem olhar no catálogo. Chegou mais algumas rarezo. Chegou mais algumas... Ah, chegou mais algumas coisas diferentes. Gente, que está no catálogo, que não deu tempo de eu mostrar aqui. Chegou um pouco mais de... O que que é? Buenos Aires. Ah, gente, chegou mais coisa... Mais reposição, sim, tá? Inclusive, essa aqui também chegou de reposição, olha. Coisa linda. Essa aqui é a... A Biltion. Biltion. Ela é um tom amarelo, meio esbranquiçado. Olha que coisa linda. Olha como floresce. Olha aqui, ó. Minha roupa que é mais escura. Floresce bastante nesse tom rosa. Olha isso. Tá? Bem esbranquiçado. Semana passada não deu para quem quis, né? Chegou pouco. Então, chegou um pouco mais. Ela aqui tem umas pintinhas. Não dá para vocês verem. Acho que é aqui, ó. Ó, dá. Um pouquinho dá para ver. Dá para ter uma noção. Ela tem umas pintinhas nesse fundo rosa. Lá aí na parte aqui de baixo, ó. É diferente. É uma planta bem bonita, tá? Então, essa aqui já está no catálogo. O preço dela também está no catálogo. Não lembro se mudou alguma coisa, tá? Não deu tempo de eu fazer esse comparativo. Então, acho que é isso. Não é bem? Acho que é isso. Pessoal, acho que é isso. Por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das novidades, né? Os preços estão bem bacanas. Então, dá para estar trazendo algumas coisinhas a mais para estar colecionando. Eu acho que é isso. Bom, antes do Natal eu acho que a gente se vê, tá? Eu pretendo, né? Trazer algumas coisas assim. Não digo mais em planta, mas estar conversando com vocês mais algumas coisinhas, passando algumas coisinhas. Então, a gente se vê, tá? Na semana que vem, né? Porque depois na... É? Semana que vem. Quarta que vem já é dia 20. Hoje é dia 13. Isso mesmo, gente. Hoje é... Olha, o Natal já está chegando. Doze dias é Natal. Mas a gente se vê até lá, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Muita luz, muita paz. Que Deus esteja na casa de vocês, ao lado de vocês, protegendo sua família, protegendo seu trabalho, protegendo suas mãos, tá? Em tudo aquilo que você tocar, que seja para o bem, que seja coisas boas, né? E que possam se multiplicar em bênçãos e coisas boas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? E corram lá no catálogo para garantir suas preciosidades. Então, eu vou estar aguardando vocês amanhã, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Até o próximo.